Aquela mesa e aquela cadeira Estão ali, não é de brincadeira É para um músico respeitado Criado na Lapa, lá no Rio de Janeiro É, não conhece, vem brincar No bloco do Edgar Monteiro Sempre ocupado em viazinhas exóticas Espalhando música pelo mundo inteiro Até que a mãe Miranda veio brincar No bloco do Edgar Monteiro Onde ele foi e ninguém viu O que deixou saudade em nosso coração Edgar Monteiro só quis ver felicidade Nas ruas de São João Onde ele foi e ninguém viu O que deixou saudade em nosso coração Edgar Monteiro só quis ver felicidade Nas ruas de São João Aquela mesa e aquela cadeira Estão ali, não é de brincadeira É para um músico respeitado Criado na Lapa, lá no Rio de Janeiro Quem não conhece, vem brincar No bloco do Edgar Monteiro Sempre ocupado em viazinhas exóticas Espalhando música pelo mundo inteiro Até que a mãe Miranda veio brincar No bloco do Edgar Monteiro Onde ele foi e ninguém viu O que deixou saudade em nosso coração Onde ele foi e ninguém viu O que deixou saudade em nosso coração Onde ele foi e ninguém viu O que deixou saudade em nosso coração Onde ele foi e ninguém viu O que deixou saudade em nosso coração Obrigado.